Maestra do meio de campo do Palmeiras, finalmente teve a sua chance na seleção da PIA e estará nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Quer saber de que eu não estou falando? Vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao Volta para Marcar. Meu nome é Matheus Guimarães e hoje a gente vai falar sobre a dona do meio de campo do Palmeiras e que vai estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela mesma, Júlia Bianchi. E por falar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, quem me acompanha aqui no canal sabe que a gente está na campanha para o lançamento do Guia Prático do Torneio de Futebol Feminino das Olimpíadas, que está sendo organizado pela Kátia Valentim e a Júlia Bat com o time casca-grossa do futebol feminino. Para esse Guia ser lançado, a gente precisa do apoio de você que está aí do outro lado. Então, eu vou deixar aqui fixado nos comentários como você pode colaborar com esse baita projeto. Mas chega de papo, vamos direto falar da nossa estrela do vídeo de hoje, a Júlia Bianchi. Ela que teve uma ótima temporada em 2020 pelo Hawaii Kingdom e foi logo contratada pelo gigante paulista, o Palmeiras, que investiu pesado para essa temporada. E foi só ela mudar de time que a seleção brasileira cresceu o olho e viu o potencial daquela jogadora e começou a ser convocada desde dezembro. Então, vamos ver alguns números da Júlia Bianchi na seleção e no Palmeiras e como ela pode contribuir para o time nessas Olimpíadas de Tóquio. Aliás, eu quero fazer uma menção aqui ao Gabriel Seixas, que fez um fio, uma trade maravilhosa sobre a Júlia Bianchi lá no Twitter. Então, sigam o Gabriel, eu vou deixar a arroba dele aqui no vídeo também. Bom, primeiro vamos começar falando de seleção brasileira. A seleção da Pia Sun Haak, que tem jogado ali no esquema 4-4-2, com aquele meio de campo ali, principalmente na parte central, formado principalmente por Formiga e Andressinha, já que a Luana, infelizmente, não vai estar nessas Olimpíadas por conta de uma lesão. A Luana, peça-chave, uma das melhores jogadoras da era Pia, mas a gente tem jogadores de alto nível para poder substituir, como é o caso da Andressinha e da própria Júlia Bianchi, que a gente está falando aqui hoje. Nesse período de treinamento aí que a Pia fez alguns amistosos, teve a Chibi Leaves Cup, que deu para a gente ver qual é o nível competitivo de verdade da seleção brasileira. A Júlia Bianchi acabou sendo uma alternativa ali à Formiga e à Andressinha, que vem jogando como titulares. Eu acho que a Júlia Bianchi tem potencial para ser a substituta da Luana, ou seja, ser titular ali para jogar ao lado da Formiga. Acho que ela acrescenta coletivamente muito mais do que a Andressinha, vive um melhor momento também, mas a Andressinha é uma jogadora que tem muita confiança da técnica Pia, ela não compromete a equipe, tem a arma poderosa ali de bolas paradas, tem um ótimo lançamento longo, enfim. São duas jogadoras de alto nível, é uma questão aí de preferência e de confiança da técnica Pia. A Júlia Bianchi estreou na seleção brasileira em dezembro do ano passado e até então fez seis partidas, todas elas entrando muito bem ou começando algumas até como titular. Quem aqui assistiu o amistoso da seleção brasileira contra o Canadá? Deixe aqui nos comentários. Quem assistiu reparou que a Júlia Bianchi ficou com a responsabilidade de marcar a Christine Sinclair. A Sinclair que é artilheira histórica da seleção canadense, a maior artilheira de todas as seleções, masculino e feminino, mais de 180 gols pela seleção. Então é uma jogadora muito perigosa e que a Pia pediu a atenção redobrada e colocou justamente a nossa Júlia Bianchi para fazer a marcação bem de perto da jogadora. E ela fez esse papel muito bem. Por isso que eu acho que a Júlia tem muito mais a agregar coletivamente. Acho que na parte da defensiva, ela soma muito mais do que, por exemplo, a Andressinha. A Andressinha tem muito mais a característica de fazer a ligação da defesa para o ataque. A Júlia também faz isso muito bem. Mas a Júlia acho que ocupa melhor o setor defensivo do que a Andressinha. E já que a defesa é uma grande preocupação da Pia, a Pia tem organizado aquele setor defensivo que sempre foi um problema na seleção brasileira. O Brasil sempre ataca muito bem, porque tem jogadores de altíssimo nível, mas na defesa sempre foi um ponto fraco. E a Pia tem conseguido organizar esse setor defensivo e acho que a Júlia Bianchi ali naquele setor consegue dar uma maior segurança. A gente não força tanto, por exemplo, a Formiga para ela estar sempre voltando atrás. Ela teria companheira para poder ajudar nessa marcação, mas enfim. E quem acompanhou a She Believes Cup? Deixa aqui nos comentários também. Lembra como é que foi essa competição? A partida contra os Estados Unidos, a Júlia foi responsável por defender aquela zona que era ocupada pela Rose LaValle. A Rose LaValle, aliás, que é uma das seis jogadoras que você precisa conhecer antes das Olimpíadas. Que eu fiz um vídeo sobre isso, vai lá para você não perder nada sobre as Olimpíadas. As Olimpíadas estão chegando, tem que ficar por dentro de tudo. E a Júlia acabou conseguindo anular muito bem essa jogada da Rose LaValle. É uma jogadora peça-chave nos Estados Unidos. E ali, acho que naquela partida foi um consenso geral de que a Júlia precisava estar nessa lista olímpica. Se credenciou para estar entre as 18 convocadas. Uma jogadora muito importante ali naquele meio de campo, principalmente no setor defensivo. Quer aprender a importar camisas de time diretamente da fábrica e ainda ter um lucro de até 200%? Camisas de malha tailandesa. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link para o curso Importador Esportivo. Nesse curso, você vai ter acesso a contato direto com fornecedores, várias opções de produtos, além de estratégias de venda. Porque não adianta você ter um bom produto e um bom preço se você não sabe vender. Então, nesse curso, você também aprende. Então, é a sua chance de ter aquela renda extra com aquilo que você gosta, que é o futebol, não é verdade? Então, não perde tempo. Vai aqui no link da descrição para conhecer o curso. Aposto que o investimento vai valer a pena. Agora, para falar um pouquinho da Júlia Bianchi no Palmeiras, no Brasileirão Feminino. Ela joga um pouco diferente no esquema tático ali do Ricardo Belli. Ela que já tem quatro assistências de bola parada no Brasileirão Feminino. Ou seja, é uma jogadora que também pode ser muito bem utilizada. A gente sabe que na seleção a gente tem ótimas jogadoras ali, seja a Marta, a própria Andressinha, como eu falei. O Brasil está muito bem servido em relação à bola parada. Mas a Júlia Bianchi também é uma dessas jogadoras que tem qualidade e no Palmeiras ela consegue demonstrar isso com maior facilidade, com mais oportunidade dentro de campo. Outra qualidade dela que a gente vê pouco na seleção é em relação às bolas longas. No Palmeiras, que é um time de muita velocidade, muita explosão, tem ali jogadores muito velozes, ela consegue utilizar muito bem isso. O Palmeiras explora muito bem essas jogadas de bola longa, essas esticadas. Principalmente porque tem a Bia Zanerato lá na frente, que também tem um poder ofensivo muito alto, seja para poder chegar e finalizar, seja para segurar a bola para as companheiras que vêm de trás. Enfim, o esquema do Palmeiras é diferente da seleção. Então ela consegue demonstrar isso de uma maneira mais fluida dentro de campo. Mas numa partida que a seleção brasileira, por exemplo, tenha que sair em velocidade e fazer umas bolas esticadas, a Julia Bianchi tem esse passo extremamente qualificado e pode até jogar junto com a Andressinha, que também tem muita qualidade nesse ponto. E aí o Brasil precisando jogar um pouco mais atrás e esticar as bolas lá na frente, Andressinha e Julia Bianchi fazem um papel ali excepcional. Outro ponto interessante é que a Julia Bianchi, apesar de já ser uma jogadora muito experiente, como a gente vai ver mais para frente, ela tem apenas 23 anos, ou seja, é uma jogadora que a gente vai ter aí jogando em alto nível até os seus 27, 28 anos ou até mais. Então a gente tem muitos anos aí de Julia Bianchi em crescimento, a gente espera que não aconteça nenhuma lesão nesse mundo. Sabe que o quesito lesão influencia muito no desenvolvimento de uma atleta, né? Várias jogadoras com muito potencial deixam de atingir o alto nível por conta de lesões, principalmente o LCA, que demanda uma recuperação muito longa, muito exaustiva. E se tudo correr bem com a Julia Bianchi, ela tem tudo para crescer, se desenvolver, está jogando na Europa, enfim, tem muito mercado aí a Julia Bianchi. É um baita de um nome com grande potencial e o Palmeiras fez a escolha acertada de trazê-la do Havaí Kinderman. Aliás, por falar em Palmeiras, por falar em evolução, a gente precisa citar aqui o Ricardo Belli. Ele que é um treinador que consegue potencializar demais as suas atletas. Aliás, Palmeiras e Corinthians estão muito bem servidos de treinador, vocês não acham? Deixe aqui nos comentários quem você acha que é melhor, Arthur Elias ou Ricardo Belli? Vamos aí para a rivalidade. Mas enfim, o Ricardo Belli é um ótimo treinador, consegue dar evolução máxima às suas atletas. Em diferentes contextos, ele consegue fazer muitas variações táticas com o seu time. Aliás, tem um elenco recheado de estrelas, então isso facilita. Mas é o que eu sempre digo, não adianta você ter um elenco estrelado se você não tem ali no comando um treinador que entende do assunto, que conhece as suas atletas e tira o máximo dela, que é o que faz o Arthur Elias no Corinthians e o Ricardo Belli no Palmeiras. Não à toa, esses dois times fazendo o campeonato a par. Inclusive, tem vídeo sobre isso também, sobre essa nova rivalidade entre Corinthians e Palmeiras no futebol feminino. Na temporada 2020, a Julia Bianchi já foi um dos destaques do Brasileirão. Ela ainda jogava pelo Havaí Quínima. A Havaí Quínima que foi finalista, perdeu a final para o campeão Corinthians. E a Julia Bianchi era o nome da Havaí Quínima. Tanto é que ela saiu, o time sentiu muito, não só a saída dela, mas de outras jogadoras muito importantes. O Havaí não conseguiu segurar suas atletas de maior potencial. A gente sabe que é difícil segurar as atletas para os times de camisa que estão vindo aí com tudo no investimento. Mas ela fez uma boa temporada, foram 19 jogos, 5 gols, 7 assistências. Todos esses números chamaram a atenção do gigante paulista que foi lá e contratou ela. Já nessa temporada 2021, no Palmeiras, foram 12 jogos, 2 gols e 5 assistências. Lembrando que ainda falta a segunda fase. O Brasileirão feminino acabou recentemente a sua primeira fase. Agora a gente vai entrar na fase de mata-matas. E a Julia Bianchi tem tudo para ajudar o Palmeiras a, quem sabe, chegar numa grande final aí. E como eu falei, a Julia Bianchi é uma jogadora muito nova, mas tem muita experiência. Ela já jogou na Europa, no Campeonato Espanhol, na temporada 2017 e 2018. Ela atuou pelo Madrid, Madrid CFF, que é o time da Geise, que é o time da Mônica. Enfim, fez algumas boas partidas, teve uma boa minutagem lá na Liga Iberdrola, né? Que é o Campeonato Espanhol Feminino. E aí, terminando essa temporada, ela retornou para o Brasil, retornou para a Vaikínimo. E aí, o restante, você já sabe, a gente já contou tudo por aí. É, gente, a Julia Bianchi é uma jogadora diferenciada. Eu realmente espero que ela tenha cada vez mais espaço nessa seleção da Pia. Acho que o potencial dela vai só crescer. Ela pode chegar aí na próxima Copa, em 2023, que vai ser lá na Nova Zelândia e na Austrália. Podendo ser uma das jogadoras principais desse esquema da Pia. De repente, jogando ali com a Luana, ou até mesmo com a Andressinha. E a Julia Bianchi tem tudo para ser uma jogadora fundamental nessa reformulação. Já agradeço a você que chegou até aqui. Isso é muito importante para o nosso canal, para continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre o futebol feminino. Por isso que você precisa se inscrever aqui no canal. Não esquece. Aliás, ativa a notificação também, para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Isso ajuda demais a dar aquele gás para a gente continuar trazendo muita informação sobre o futebol feminino. Muito obrigado a você que chegou até aqui e forte abraço.